Queridos irmãos e irmãs, na nossa vida, geralmente, diante de um grande acontecimento, nós sempre temos uma preparação. Por exemplo, alguém que vai se casar, dois jovens, ou mesmo duas pessoas mais adultas vão se casar, é normal, é comum que eles se preparem para isso. Se preparem financeiramente, se preparem psicologicamente, espiritualmente, preparem a celebração do casamento. É normal que uma pessoa que busca uma formação, qualquer formação, seja medicina, seja administração, essa pessoa precisa se preparar no estudo, depois, se ela quer fazer a formatura, ela precisa se preparar financeiramente. Então, diante de um grande acontecimento na nossa vida, é comum que nós tenhamos uma preparação. Na liturgia da igreja também acontece isso. Diante de um grande acontecimento, de uma grande celebração, a igreja sempre nos oferece um tempo de preparação. E diante da Páscoa, que é a celebração mais importante da vida litúrgica da igreja, a liturgia da igreja nos oferece o tempo da quaresma, que nós iniciamos na quarta-feira de cinzas. A palavra quaresma vem do latim quadragésima, significa quarenta. E esse termo que a igreja utiliza para esse tempo litúrgico tem uma base bíblica teológica. Então, o número quarenta é muito significativo, se nós olharmos para a escritura. Os quarenta dias do dilúvio com Noé, os quarenta dias que Moisés ficou para receber as tábuas da lei, os quarenta dias de tentação de Jesus no deserto, os quarenta anos do povo de Israel a caminho da terra prometida, no deserto. Então, o número quarenta é muito significativo. E por isso a igreja, na liturgia da igreja, nos propõe a quaresma. O evangelho desse primeiro domingo, nós acabamos de ouvir que Jesus, ele se permite ser tentado pelo demônio, como diz Santo Agostinho, ele vai até o deserto depois de ser batizado, e ali o demônio o tenta por três vezes e em três situações. A primeira tentação que nós ouvimos, que o demônio diante de Jesus fez, é a tentação dos prazeres da carne, do comer, do prazer do corpo, do prazer do descanso. O demônio tenta Jesus, olha, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, porque aí você se alimentará, você terá um conforto para o seu corpo. E Jesus não cede a essa tentação, Jesus responde com a escritura, e já vence a primeira tentação. A segunda tentação que o demônio coloca, ele leva Jesus para a parte mais alta do templo, e pede para que Jesus tente o pai, para que Jesus se lance dali, porque, como diz a escritura, os anjos o segurarão. E Jesus vence essa segunda tentação, que é a tentação do orgulho, a tentação da soberba. Então, olha, você não é filho de Deus? Então você se lança aí, e Deus vai te proteger. A tentação do orgulho. E Jesus, consciente da missão que ele tinha recebido do pai, ele não tenta o pai, e ele vence o demônio. E a terceira tentação que o demônio coloca, que é a tentação da glória do mundo, a tentação que vem a partir dos olhos. Ele leva Jesus, mais uma vez, para uma região, e fala, olha, está vendo tudo isso? Está vendo o povo? Está vendo esses lugares? O senhor não veio para isso mesmo? Não foi para salvar esse povo? Não foi para resgatar esse povo? Para salvar esse povo? Eu te concedo isso, com uma condição. Se me adorares. É a tentação que vem, a partir dos olhos, de nós querermos tudo. A glória do mundo. E Jesus, mais uma vez, vence o demônio na tentação. E foram as três tentações, também, da primeira leitura, quando Adão e Eva estavam no paraíso. A primeira leitura coloca dois aspectos. A criação do homem, a criação de Adão e Eva, e depois a queda de ambos. E Eva cedeu as três tentações que Jesus venceu no deserto. Por isso que Jesus é chamado novo Adão. Porque Eva, enganada pela serpente, que é o demônio, Eva, vendo o fruto que Deus havia proibido de comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que a primeira leitura disse, Eva sabia que o fruto era prazeroso, ao paladar, Eva viu que era atraente, e depois Eva, sabendo que aquele fruto daria o conhecimento do bem e do mal, ela cedeu àquela tentação. Então, a tentação do comer, do prazer do corpo, que Eva cedeu, a tentação dos olhos, ela viu que era atraente, e depois a tentação da soberba. São três tentações que também estão na nossa vida. A tentação dos prazeres do corpo, não só o comer, mas o prazer do corpo. Então, o que é mais atraente para nós? Estar aqui na capela, participando da missa, ou estar em casa, deitado, assistindo um filme, uma série, no Netflix. O que é mais atraente? Nós ficarmos ajoelhados, rezando o terço, ou é mais atraente nós ficarmos diante do celular, ali vendo, uns programas, umas séries. Então, a tentação dos prazeres do corpo, que nós enfrentamos também. Nós também enfrentamos a tentação que vem a partir dos olhos. Que, aliás, a nossa sociedade hoje, é uma sociedade, querendo ou não, nos seus pontos positivos e negativos, é uma sociedade da imagem. É uma sociedade que nós somos bombardeados por informações. E, a partir dos meus olhos, a partir daquilo que eu vejo, eu posso ceder à tentação e posso cair no pecado. Eu vejo algo que eu não tenho, às vezes eu nem preciso, mas eu quero ter aquilo. Eu vejo algo que o outro tem, que, às vezes, eu nem preciso, às vezes, tenho até melhor. Mas, porque o outro tem, eu quero ter também. Eu vejo algo na internet, e hoje a gente cai muito nessa armadilha, a gente entra na internet para ver uma coisa boa, depende, já vem notícia, vem fotos, vem... A gente vai ver uma coisa que é boa, mas se depara com algo que pode nos levar ao pecado. A tentação que vem a partir dos olhos. E a terceira tentação, a tentação da soberba. A tentação de pensarmos que a nossa vida não precisa de Deus. Que nós não precisamos de Deus. Orgulhosos. Depois a gente reclama que a vida não está boa, que o trabalho é uma porcaria, que a família é muito problemática, mas também a gente quer resolver tudo sozinho. A gente quer fazer tudo sozinho, não quer dar espaço para Deus, não quer confiar em Deus, não quer abraçar o sofrimento e enxergar o sentido dele. A tentação do orgulho. E quais são os três remédios principais, as três armas que a igreja nos oferece? Principalmente no tempo da quaresma. Olha como que a igreja é sábia. Diante da tentação da carne, dos prazeres da carne, do comer, do descanso excessivo, qual que é a arma que a igreja nos oferece? É a arma do jejum. Por isso que o jejum é uma prática muito importante. E hoje a igreja oferece diversas práticas de jejum. Aquele jejum que você pode tirar uma refeição, você pode pular uma refeição, aqueles que conseguem. Tem também o jejum apão em água, tem um jejum mais moderado, que é bom para quem tem algum problema de saúde, que você faz todas as refeições, mas de forma mais moderada. É importante a prática do jejum. Se não o jejum, pelo menos a prática de uma penitência. Por isso que é bom também, e nós estamos iniciando a quaresma, ainda temos tempo para isso, mas uma penitência corporal. Se privar de algum alimento que você gosta muito, e aí cada um tem que fazer o seu discernimento. Para alguns, se privar do doce, tem muito sentido. Porque a pessoa gosta muito de doce. Às vezes gosta até mais de chocolate. É importante fazer essa privação. Para rezar mais, se aproximar de Deus, se disciplinar um pouco mais. Para outros, tirar uma bebida, seja alcoólica ou seja refrigerante, tem muito sentido. E é bom também. Se priva por um tempo, para se disciplinar mais, e para rezar mais. Isso é importante. Padre, eu não consigo ficar 40 dias. Então, faça o esforço, pelo menos no final de semana só você toma. Ou pelo menos no final de semana você come o doce. Mas se você já tirar durante a semana, já é um grande passo. Então, a primeira arma é o jejum e a penitência. A segunda arma, para vencermos a tentação que vem pelos olhos, a tentação do consumir, a tentação do querer, é a esmola. Porque a esmola é uma forma de desapego. Quando eu abro mão de algo que eu não preciso, ou que ainda que eu precise um pouco, mas eu faço o exercício de abrir a mão para o outro que precisa mais, isso é uma forma de desapego. Aquela roupa que você não usa mais, que está lá parada no guarda-roupa, é bom passar para frente. Aquele alimento que você está se privando, aquilo que você ia gastar em dinheiro, guarde o dinheiro, depois dou uma cesta básica para a igreja, para alguma instituição, é um exercício de desapego à esmola. E a terceira arma que a igreja nos oferece, para vencermos o nosso orgulho, é a arma da oração. Quem é orgulhoso, não reza. Quem se sente superior a tudo e a todos, não pratica a oração. Não busca a confissão, não busca a Eucaristia, a Santa Missa, não busca rezar a Nossa Senhora, porque o orgulhoso, ele pensa que ele não precisa de ninguém. Então, só reza quem é humilde. Só reza quem reconhece que precisa da graça e da presença de Deus. Santo Agostinho, olhando para esse Evangelho das Tentações de Jesus no Deserto, ele diz assim, Jesus não precisava ser tentado, porque ele é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem também, mas verdadeiro Deus. Ele não precisava ser tentado, mas ele permitiu-se ser tentado, para nos dar o exemplo, de como vencer a tentação. E nós vencemos, as três tentações, da carne, do orgulho, e a tentação que vem pelos olhos, pelo jejum, pela oração, e pela esmola. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o tempo da quaresma. Ainda temos tempo, para pensar em algum propósito, alguma penitência, os propósitos de oração, cada um no seu estado de vida, isso é muito importante também. Não adianta uma pessoa casada, querer ter uma vida espiritual, como uma freira no convento. Elas vivem para isso. O horário delas é programado para isso. Nós não. Cada um no seu estado de vida, conforme os seus horários, estabeleça os seus propósitos. E também pensamos, em uma penitência, ou em algumas penitências corporais. Algo que quebre a nossa vaidade, algo que seja uma privação para nós, mas que nos aproxime de Deus e que nos ajude a sermos mais disciplinados. Peçamos a Jesus, nessa Eucaristia, que nos ajude a viver bem esse tempo da quaresma. Rezando, jejuando aqueles que podem, fazendo penitência, nos aproximando ainda mais de Deus e aprendendo a disciplinar o nosso corpo e os nossos prazeres. Legenda Adriana Zanotto